O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Uma supernova por si só já é um evento brutal. A violenta explosão de uma estrela. Agora imagine o que os astrônomos chamam de supernova superluminosa. É uma versão tão vitaminada que pode ser vista até mesmo de muito longe. E um grupo internacional acaba de quebrar um novo recorde. Encontrou a supernova superluminosa mais distante já vista. A estrela, descoberta pela equipe do projeto Dark Energy Survey, explodiu aproximadamente 10 bilhões de anos atrás. Sua luz, viajando pelo espaço a máxima velocidade permitida, chegou ao Telescópio Blanco, no Chile, em dezembro de 2015. E junto com ela, vieram pistas de como era o universo na época em que a luz saiu de lá. Trata-se de uma época especial, uns 4 bilhões de anos após o Big Bang. Nunca antes ou depois na história deste universo, houve tão intenso o ritmo de formação estelar. Tanto que esse período ganhou dos astrônomos o apelido de meio-dia cósmico. De lá pra cá, vimos a taxa de produção de estrelas declinar. Designada DES-15E2MLF, a supernova foi apresentada em um artigo publicado nos Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. De acordo com a análise, a detonação atingiu luminosidade superior à de 300 bilhões de estrelas. A descoberta pode ajudar os astrônomos a entenderem o que faz com que algumas supernovas sejam superluminosas e outras não. Desconfia-se que estrelas mais primordiais, contendo menos elementos pesados em sua composição, tendam a produzir as detonações mais brilhantes. O novo achado, contudo, parece temperar essa hipótese. Diferentemente das outras superluminosas descobertas antes, A DES-15E2MLF morava numa galáxia já bastante grande e evoluída, onde havia quantidade significativa de poluição por elementos pesados. Poderia ser ela uma das raras estrelas puras numa galáxia em geral impura? Ou precisaremos de outra explicação para superluminosas? Isso só o futuro dirá. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri